A violência não para, infelizmente o pai de família, a mãe de família não descansa. E um jovem de 24 anos de idade, o Kevin Pereira, motoboy, estava trabalhando. Localidade das Sete Portas, em Salvador. Foi brutalmente assassinado o meu amigo e minha amiga. O sistema é bruto demais, isso foi ontem à noite, revolta da população. Teve manifestação, esse é o Kevin Pereira, 24 anos, motoboy, dois filhinhos, gêmeos. Meu Deus do céu, torcedor do Bahia, meu amigo e minha amiga, um jovem com a vida toda pela frente. Duas crianças para sustentar e nesse momento o corpo está sendo sepultado no cemitério no bairro da Cidade Nova, é isso? É isso, é isso mesmo. Meu Deus do céu, o sistema é bruto demais. Teve manifestação hoje, olha as imagens aí. A manifestação aconteceu bem próximo da rodoviária em Salvador, na região do Iguatemi. O sistema é bruto demais, revolta dos motoboys da Bahia, hein? Revolta dos motoboys, dos pais de família, mães de família. Afinal, um jovem de 24 anos, também pai de família, foi executado por marginais. Dois homens em uma moto pararam para levar a moto dele, a moto recém comprada. Ele que estava trabalhando no momento e foi executado. Meu amigo e minha amiga, é uma dor sem fim. É uma dor que não vai se dissipar. Principalmente na família, nos amigos. Olha a moto aí. A moto foi comprada recentemente, um sonho realizado. Mas os bandidos não querem saber dos seus sonhos, os bandidos não querem saber se você é pai de família, mãe de família. Os bandidos querem apenas tomar o que é seu. Roubar e destruir. Cadê o Paulo Axé? Ele está no cemitério nesse momento? Daqui a pouquinho começa o sepultamento do Kevin. 24 anos, Paulo Axé. Toda uma vida pela frente. E a revolta é muito grande por aí, não é isso, Paulo? Boa tarde. Boa tarde, Uziel. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na tela da Band. Uziel, está chovendo em Salvador. Estamos aqui no cemitério Quinta dos Lázaros. Um movimento intenso aqui, Uziel. São muitos motociclistas revoltados. Dá pra gente ver a quantidade de motociclistas aqui, Uziel. Mas revoltados mesmo. Por conta do Kevin Pereira Piedade, de apenas 24 anos. Deixa duas filhinhas gêmeas, Uziel. O número de motociclistas é muito grande. Luiz Anselmo, Cosme de Farias. Todo aqui, Uziel. Dá pra ver aqui, olha. Eu quero só mostrar essa camisa aqui. Que é do time de futebol que ele participava todos os domingos. Deixa eu mostrar aqui, irmãozinho. Olha aqui, ó. Baba do Coentro. Ele participava todos os domingos, né? Exato. Era um menino que é nascido e criado com a gente. Menino bom, trabalhador. Felizmente aconteceu essa fatalidade com ele, né? Teve a vida ceifada brutalmente. E é uma coisa que não vamos aceitar, né? De forma nenhuma. É um menino que estava na noite, né? Debaixo de toda a chuva, né? Correndo atrás do pão pra levar o sustento honestamente pra casa dele, né? Pros filhos deles. E infelizmente, nós que nascidos e criados com ele, a gente não vai aceitar. Pedimos uma resposta urgente, né? Das autoridades competentes. Porque esse fato aqui, jamais, jamais a gente vai aceitar. De forma nenhuma. Agora, ô senhor, eles não levaram a moto do Kevin. A moto ficou na localidade. Não foi execução. Eles não foram pra matar o Kevin. Foram pra roubar. Segundo informações, o Kevin reagiu ao assalto. Procede as informações? Vocês estão sabendo alguma coisa? Segundo as informações, né? Que aconteceu. Que o Kevin, ele rodava o aplicativo. Ele recebeu, né? Um chamado de um cliente. De um passageiro. Ele chegou até o local, né? Que ali é a região das sete portas. Infelizmente, a passageira demorou, né? De embarcar. E infelizmente, chegaram os meliantes, né? Pra tomar moto. Infelizmente, nosso amigo, nosso irmão, ele teve uma maneira de reação. Agora, Ozeu, próximo ao 18º da Polícia Militar, que está ali na Avenida JJ Seabra. Próximo ao 18º. Complicado, né, meu irmão? Com certeza, os vídeos já devem ter... Aí, a polícia já devem ter mais ou menos noção de quem foi que cometeu esse crime, né? Nós esperamos, esperamos, né? Que toda autoridade se sensibilize com isso. E corra atrás, né? Com o objetivo e o mais rápido. Pai de família. Gêmeos. E nem sequer ouviu dizer pai. Então, estamos revoltados com isso, né? Que as autoridades cabíveis, o mais rápido possível, procurem ter um resultado. Então, mais providências, o mais rápido possível, Ozeu. Porque deixa duas criancinhas de sete meses. Ele estava comemorando o nascimento dos filhos, né? Na realidade. Trabalhando para levar o sustento para casa. E acontece uma fatalidade dessa, né, meu irmão? Foi isso mesmo. Com que me botar, assim... A gente não sabe nem o que explicar. O menino que foi nascido e criado com a gente. A gente viu ele na barriga da mãe. Eu estou aqui em choque. Sem entender. Quando eu tive a notícia ontem de noite, eu não consegui dormir. Estou aqui arrasado. Arrasado mesmo. Eu peço justiça. Agora, o pai dele está ali, Ozeu. O pai dele, porque está chovendo muito aqui. A gente não tem como ir até o pai dele, que está chorando muito ali também. Sofrendo juntamente com a esposa, que vai ficar com esses dois filhinhos gêmeos. Para dar conta, para criar o Ozeu. Olha o número de pessoas aqui. Não só motociclistas, hein? Moradores de Luiz Anselmo, de Cosme de Farias, que estão aqui. Olha aí, o número é muito grande. Mostra ali, Jefferson. A entrada ali, Ozeu. Está chovendo muito nesse exato momento. Mas olha o número de pessoas. Como o Kevin era querido na comunidade. Triste esse acontecimento. Foi ontem, por volta das 19 horas, 7 horas. Você conhecia o Kevin? Conheço desde criança. Conheci ele? Conheço o pai, a mãe, todo mundo. Aqui já, rapaz, aqui. E é menino. É menino, um casal de gêmeos. É menino, né? É. Um casal de gêmeos. De gêmeos. E você conhecia ele? Desde criança. E pequenininho. Eu agarrei uma bola da porra. Era bom de bola, né? Bom de bola, Kevin. Trabalhador. Mas, infelizmente, aconteceu isso, né? Agora, por que não levaram a moto dele? Eu acho que os ladrões ficaram assustados na hora do disparo, né? Deve ser, né, meu irmão? Você acredita que mais ou menos isso? É meio complicado a gente dizer o que aconteceu, que a gente não estava lá, né? Mas, infelizmente, é mais um inocente que perdeu a vida. Mais uma resposta que não vai ter. É, mas o Zéu já está batendo a borracha no chão lá e está cobrando. A polícia militar, olha o Zéu. Fique à vontade. Achei, eu sei que os amigos precisam falar muito, mas eu queria ouvir realmente o pai dele. Eu sei que está uma dificuldade da chuva, mas aí o Jefferson Jag pode estar no local que esteja coberto e você vai até lá com o microfone, que estamos com o microfone sem fio, acho que é muito importante a gente ouvir a família. Meu amigo e minha amiga, a gente está falando de um jovem, 24 anos de idade, 24 anos de idade, pai de um casal, casal não, dois meninos gêmeos, que estão órfãos agora. Essa dor dessas crianças vai durar para sempre. Nada vai superar a dor dessas duas crianças que vão crescer sem o pai. E quando eles estiverem maiores, eles vão perguntar, o que aconteceu com o meu pai? E vão falar para eles, bandidos executaram o seu pai quando ele estava trabalhando. O seu pai era um trabalhador, um jovem promissor, que queria apenas o futuro melhor para vocês, essas duas crianças. Meu amigo e minha amiga, a violência, ela tira a dignidade, ela tira pais de família, ela executa sonhos e ela mata famílias. Eu espero que essas crianças cresçam com a imagem do pai trabalhador, que estava apenas tentando levar o sustento para a família, para casa, para eles. E não com a revolta de apenas serem uns revoltados, não. É difícil. Meu amigo e minha amiga, violência atinge todo o país. Todo o país. E onde aconteceu esse crime, uma rua movimentadíssima, Avenida Sete Portas em Salvador. Bem próximo aí tem uma agência bancária, bem próximo aí tem uma feira livre. Tudo bem, era noite, mas mesmo assim é um horário muito movimentado. Eles não têm medo, não têm hora nem lugar para eles fazerem atrocidades. Paulo Axé está com o pai nesse momento, é isso Paulo? Você tem toda a liberdade do mundo, Paulo, fique à vontade, porque a família tem que falar nesse momento. O Zé, eu me aproximei do pai dele, que estava chorando muito, estava falando no telefone com outra pessoa, e disse que não tinha condições de falar. A gente respeita o pai dele. Esse aqui, o Zé, conheci a ele desde criança, e é o organizador do baba que ele participava. Baba do Coentro, né? É, o baba do Paulete. Boa tarde. Ele jogava no meu baba, ele foi um menino, era um bom menino, consideração. Ele era brincalhão, muito alegre, viu uma criança via ele, e eu sempre cultivando ele, vamos jogar. Ele saia para trabalhar, chegava tarde no meu baba, discutia comigo para brincar, jogava lá, mas era um bom menino. Formações que ele jogava bem. Jogava bem, era um bom menino, é bom de bola. O menino é bom de bola. Todo mundo procurava ele. Todo mundo procurava ele, jogava em todos os times, todos os baba. Ele estava sempre ali carente, tinha pessoal para ir trabalhar e, não, bora que eu lhe levo. Leva os pessoal para ir trabalhar, deixava lá, não cobrava nada, como ele já me levou várias vezes. Ele dizia, não, velho, eu vou ver um trabalho. Ele dizia, não, bora que eu te levo, bora que eu te levo. Ele levava lá, agora ele vai fazer falta, porque não vai estar para a gente. 24 anos, né? 24 anos. Ele vai estar no céu, mas em termos da terra, ele vai estar sempre com a gente. Onde quer que ele esteja, onde quer que ele vá, ele vai estar sempre com a gente. Agora ele era muito querido, porque dá para ver aqui a comunidade toda de Cosme de Farias, Luiz Anselmo. Veio muito de gente aqui. Fora os que estão lá fora ainda, que está muito cheio. Ele é muito querido, muito amigado, fazia muita amizade, trabalhava, corria. Levava as irmãs dele para assistir o baba. Hoje em dia, quem vai levar as irmãs dele mais? Vocês agora vão se unir para não deixar faltar nada para essas crianças, né? Vai ajudar a esposa, né? A gente vai ajudar ela, vai fazer uma vacinada aí, para fazer uma relação, ver se ela precisa de alguma coisa para mandar. Mas não vai deixar ela em falta. Eu, o colega dele ali, vários que estão aí, a gente vai fazer uma relação para poder mandar para ela. O senhor conhece o trabalho de o Zé Albueno e sabe que ele vai lutar para ter resposta. O senhor sabe. E vamos ver aí, o Zé Albueno, porque de jeito que está aí, vai muitos pais de família embora, como já foi, está indo. Aí vem, leva um cliente em tal lugar, quando na hora de vir, os caras abordam. Não pode acontecer isso. Dizendo que está na cidade, não pode. Tem que dar uma resposta, tem que perder esses caras, tem que botar esses caras na cadeia, para nunca mais fazer isso. E a justiça prender, prender eles, não largar. Como é o nome do senhor? Paulo. Paulo. Olha o Zé Albueno Chará, organizador do BABA, está aqui o Zé Albueno. Se você quiser fazer alguma pergunta, ele fica à vontade, Zé. Minha pergunta é, ele também como pai de família, como é que ele se sente quando a justiça prende marginais como esse e soltam na audiência de custódia? Ele como pai de família, como é que se sente? O Zé Albueno está perguntando, o senhor como pai de família, como é que o senhor vê a situação desses marginais, esses assassinos, quando vão presos e em seguida são soltos por essa tal de audiência de custódia? Como é que o senhor vê essa situação? É duro, é duro de ver isso, porque mata, vai para a audiência de custódia e, na mesma hora, sai pela mesma porta que entrou. Não existe isso. O código penal atrasado, né? Tá, tá. Tem que mudar essa lei, tem que mudar, tem que ver onde é que está o erro, para consertar a cidade. Porque a cidade está vendo a hora de não ter mais ninguém. A cidade está entregue à marginalidade. Entregue à marginalidade. Porque você sabe que vai, mas não sabe se vota, só Deus é que sabe. Obrigado, senhor Paulo. Obrigado, senhor Paulo. Paulo Ocher. Está aí o Zé Albueno. Muito obrigado. Paulo, você tem prioridade máxima no programa de hoje? Quando você quiser entrar aqui com outras pessoas falando, eu acho que a dor dessa família, desses amigos, tem que ser mostrada para que as autoridades públicas e a justiça também. Senhores juízes e juízas, eu tenho uma consideração tão grande por vocês que fazem a justiça nesse país. E sei que muitas vezes vocês estão ali amordaçados ou algemados por essa lei retrada, essa lei atrasada. Estados federais, baianos, sergipanos, nordestinos, vocês que assistem também esse programa, façam alguma coisa para essa lei ser mais endurecida. Olha a quantidade de jovens também que estavam aí nessa manifestação hoje no Iguatemi, hoje em Salvador. Região do Iguatemi, bem próximo da rodoviária, será que todo mundo está errado e meia dúzia de idiotas que estão lá no Congresso e não fazem nada? Vocês estão certos e o povo está errado? Será que esse povo todo está errado e meia dúzia do Congresso Nacional que está certo? Deputados federais, acordem! Vocês podem ser as próximas vítimas! As famílias de vocês estão à mercê disso também! Acham que só pegam um motoboy? Você acha que a violência só atinge jornalista? Só atinge gari? Só atinge comerciante? Vocês, políticos, vocês, deputados federais, que podem mudar as leis, vocês também podem ser atingidos pela violência! Toma juízo! Toma vergonha na cara! Senhores políticos, tomem vergonha na cara!